Bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem for assistir esse vídeo, tô hoje aqui mostrando Minha porca pariu 5 essa noite, já fiz o trato neles, tudo direitinho, sanitário neles, infecção de umbigo, só que essa é uma das que eu vou descartar depois dessa aparição, depois que eles crescerem, ela só tá dando leite em 4 peitos a eles, só em 4. Vou sustentar ela aí, até ela criar isso, depois eu vou descartar ela, engordar e vender. Boca muito grande, ela dá leite em 4 peitos, ela dá leite em todos os peitos, rapaz. Era muito bom. Olha. Eu senti que ela tava, ouviu os sintomas, que ela tava bem diferente, se deitando. Aí eu cheguei ontem aqui, tardezinha, ela tava, ela tava fazendo um ninho, eu botei a comida dela, ela tava fazendo um ninho ali, local pra parir. E ela tava arrancando um mata-pasta, cavou o chão, tava fazendo um lugar pra parir. Aí eu peguei e esperei que quando deu meia-noite, dez, onze e meia, eu vim aqui olhar de novo. Aí ela já tava parida. Aí eu cobri o local com a lona, tá invernando muito aqui, fazendo frio. Aí eu peguei e botei uma lona, aí hoje cedo eu vim transferir pra cá. Forrei aqui com bagaço de cana, limpei a baia, tá com os pieds tranquilos, limpei tudo direitinho. Agora eu vou fazer um aquecedor pra eles, puxar energia pra aqui e botar um aquecedor. Aqui tá bem confortável, ela já se alimentou, acredito que ela vai dar muito leite. Mesmo com esses quatro peitos que estão dando aí, só se esses outros, eles conseguem estimular que eles dê leite. Se eles conseguem estimular é bom, tem uma lona que já tá bem desenvolvida. Quero agradecer a todos os inscritos, todos que estão deixando os comentários, todos que estão me ajudando aí com dicas. Sempre que eu posso, eu tô trocando informações com o pessoal aí. Então a gente tá na Altaia aqui pra isso, pra nos ajudar todo mundo, né? Ó, ela tá estimulando esse peito ali ó, já tá o bico bem desenvolvido. Se ele estimular bem, ela vai dar leite em mais de quatro peitos. Em quatro é certeza até. Ele tá estimulando outros. Valeu meu povo!